Aqui pessoal, a gente tem uma roçadeira, uma roçadeira bem diferente das que a gente vê aqui na minha região Essa aqui pelo menos é a primeira que eu vejo aqui, olha o tamanho desse negócio, modelo americano Olha aí, olha o tamanho desse negócio, essa aí rende Esse fundamento né gente Quem aí joga o Farm Simulator aí conhece essa roçadeira E vários outros modelos até que tem dentro do jogo E aqui a gente tem oportunidade de ver uma na vida real Que show de bola hein pessoal Essa aí é uma roçadeira tripla, 5 metros de corte Aqui a gente tem o diretor aqui da Agricola Masari Que vai falar um pouco pra nós dessa roçadeira hein Bom dia pessoal, essa aqui é uma roçadeira tripla Ela é 5 metros de corte, ela é da marca Roots, ela é americana Então ela tá chegando há pouco no Brasil Até vou passar pra ele depois um videozinho pra vocês verem o serviço que ela faz Qual é a capacidade de cavalagem no trator pra tocar ela? A partir de 120 CV já toca, 297, 297, 299 Já toca ela tranquilo Show de bola, é um troço que é a primeira vez até que eu tô vendo essa roçadeira aqui na região Porque geralmente as duplas, aquelas hidráulicas e triplas assim é a primeira vez que eu tô vendo É a diferença da dupla pra essa tripla que ela é articulada Sim Então ela trabalha as laterais Conforme o terreno Conforme o terreno ela levanta uma lateral ou baixa a outra É, exatamente Então o troço é, a gente vê porque é um troço que a gente não vê muito, então Não, é top mesmo Uhum É isso aí, Grisado Valeu Sim pessoal, a gente tá tirando, mas aí uma explicação da roçadeira porque isso é um troço que a gente não vê muito aqui, tá? Sim pessoal, a gente vê que a gente não vê muito, tá? Sim pessoal, a gente vê que a gente não vê muito, tá? Sim pessoal, a gente vê que a gente não vê muito, tá? Sim pessoal, a gente vê que a gente não vê muito, tá? Sim pessoal, a gente vê que a gente não vê muito, tá? Sim pessoal, a gente vê que a gente não vê muito, tá? Sim pessoal, a gente vê que a gente não vê muito, tá? Sim pessoal, a gente vê que a gente não vê muito, tá? Obrigado.